E lá vamos nós. Tácio, preparando para tomar a segunda dose da vacina? Finalmente. Depois de literalmente quase 500 dias de isolamento social. É, a gente tá trancada em casa desde 16 de março. A gente trabalha em casa, a gente pode, a gente ficou, uai. Nossa, essa é a segunda dose, tá? Da corona, a parte da vacina. A vacina dela é... Vamos ver se ele vai fazer cara de dor? Já virou jacaré? Obrigada. Tchau, tchau. Finalmente. Infelizmente a minha primeira dose é sexta-feira. Obrigada. Felizmente. Finalmente, daqui a dois dias a Lorena começa. Vambora. E aí E aí